24 horas comendo Com a letra do nome dos nossos inscritos E hoje é dia de Manuela A primeira letra é a letra N E eu vou comer milho Cara, era só tipo a manga Com a letra A eu vou comer arroz Leozinho Com a letra A eu como alface Com a letra N eu vou comer natchez e Nutella E não tem mais nada com N aqui em casa Leozinho, o que você tá fazendo com o pinto, cara? Onde você arranjou isso? Isso daqui não é o pinto, Thalyn Isso daqui é Nuggets Cara Ei, Thalyn, ainda faltam três letras Com a letra U Eu vou chupar uva Com a letra E eu vou comer espaguete Cara, com a letra L eu vou chupar laranja Beijo, ó Beijos da Thalyn, Manu Valeu